Vem, vem pra cá. E aí, Miguel, Miguel. E aí, Miguel. Espera aí, Miguel, Miguel. Faz só um pouquinho. Faz só um pouquinho. Faz só um pouquinho. Vai, vai. Boa! Boa! Leite! Uh! Aê! 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 Agora o bombom. Calma, não vai rolar ele, por favor. Agora vamos juntar o lixo da moçada aí. Obrigado.